Olá, sou André Luiz, trabalhador do Centro Espírito União. Estamos aqui hoje no programa Plantão de Resposta com o tema Desafios da Mediunidade. O que é animismo? O animismo é a manifestação da própria alma do médium, em vez de um espírito estranho a ele. O médium, em transe, assume uma maior consciência de si enquanto espírito, acessa o seu inconsciente mais profundo e tem contato com suas lembranças, que durante o seu estado de vigília normal ele não se lembra, e ele dá vazão a esta memória. Na manifestação anímica, o médium se expressa como se realmente estivesse dando a comunicação de um espírito estranho a ele. Na manifestação anímica, o médium está realmente dando uma manifestação de um espírito, só que do seu próprio espírito. Não se trata, portanto, nem de falsidade, nem de charlatanismo. É simplesmente a comunicação do próprio espírito do médium, que em transe mediúnico acessa as suas memórias mais profundas, sem nem o perceber e saber. Como trabalhar com as comunicações anímicas num grupo mediúnico? Como já dissemos anteriormente, na comunicação anímica, o médium se expressa como se ali estivesse se comunicando um espírito estranho. Ele não age por má fé, nem por mistificação. E nessas condições, ele deve ser tratado com todo cuidado, com todo respeito, com todo carinho que é dispensado a um espírito sofredor que se manifesta numa reunião de desobsessão. O médium deve continuar sendo tratado até que ele seja capaz de discernir que aquelas imagens, que aquelas memórias, que aquelas lembranças são suas ou de espíritos outros que estejam tentando se comunicar através dele. Portanto, enquanto o médium não conseguir ter esse discernimento, ele necessita de tratamentos e cuidados para que ele possa desenvolver sua capacidade mediúnica da maneira plena. O médium deve desenvolver todas as suas formas de mediunidade? O médium pode, mas não deve simplesmente fazê-lo pelo fato de poder, pois assim procedendo, ele irá desperdiçar as energias que ele tem para realizar os trabalhos que lhe foram confiados, desde o plano espiritual. O médium deve refletir e buscar com o auxílio de seu orientador espiritual qual a melhor forma de desenvolver a sua mediunidade para que ele exerça os trabalhos que lhe foram confiados, para que ele possa desenvolver-los da melhor maneira possível. A mediunidade não é um passatempo, nem tampouco um divertimento, em que se deve explorar todas as suas formas de manifestação. Poucos médiums têm a capacidade de desenvolver todas as formas de manifestação mediúnica. E mesmo aqueles que têm, devem ter a responsabilidade de, junto com os seus guias espirituais, escolherem aquelas que deverão ser praticadas para que eles possam desenvolver o seu mediunato. Temos como um dos nossos principais modelos de médium, por sua integridade moral e capacidade de mente única, Chico Xavier. E mesmo ele, para cumprir a missão que lhe foi confiada pelo plano espiritual maior, e com a orientação de seu orientador Emmanuel, concentrou seus esforços na psicografia. Ou seja, a mediunidade é um instrumento valioso e nós devemos usá-la com responsabilidade e, para tanto, nós devemos saber de que maneira esse instrumento pode ser aplicado da melhor maneira possível para atingir os objetivos ao qual nos propusemos. Como o médium pode se precaver de espírito embusteiros? O médium deve buscar ser humilde, reconhecer que ele é um intermediário e que tudo o que ele faz é obra dos espíritos e não sua. Ele deve estar consciente que tudo de bom que ele possa conseguir através de sua mediunidade provém da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. O médium deve estudar sempre, principalmente, a codificação espírita. O médium deve analisar as comunicações que recebe, submetê-las ao crivo da razão e de outros médiums mais experientes que ele. Ele deve duvidar daqueles espíritos que procuram atiçar sua vaidade, o seu orgulho, enchendo-o muitas vezes de elogios. Deve duvidar também de todo espírito que queira afastá-lo do convívio, salutar do estudo e diálogo com outros médiums. Desconfiar de todo espírito que exija exclusividade absoluta no trabalho mediúnico. O médium deve vigiar os seus pensamentos e os que são sugeridos pelos espíritos, confrontando-os com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e com a doutrina espírita. Desta forma, ele estará se defendendo do seu próprio orgulho, da sua própria vaidade e fechando os campos pelos quais ele é atacado e acessado pelos espíritos imperfeitos, brincalhões, zombeteiros, malfazejos. O médium também sofre processos obsessivos? Sim. Kardec, no capítulo 23 dos Livros dos Médiuns, nos explica que a palavra obsessão é um termo genérico que trata de vários fenômenos desta natureza, que sendo os principais dele a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples verifica-se quando o espírito se impõe sobre o espírito do médium, impedindo-o de exercer livremente a sua comunicação com outros espíritos. O médium sabe perfeitamente que está lidando com o espírito ministificador, ele não está sendo enganado. E o espírito ministificador também não tenta enganar o médium, ele só está ali atrapalhando o bom andamento e desenvolvimento de sua mediunidade. E o médium, nesse momento, ele deve ter muita paciência, muito cuidado para lidar com esse espírito, porque ele sabe o que está acontecendo e ele precisa ir tomando condições para que possa exercer livremente sua mediunidade. já a fascinação é muito mais grave, tem consequências muito mais graves, porque o espírito, ele realiza uma ilusão diretamente na mente do médium, impedindo-o de perceber o que está acontecendo com ele. ele não percebe que está sendo enganado e ele assume, às vezes, comunicações absurdas, ridículas, como verdadeiras. Ele não consegue dissenir, porque a ilusão foi criada diretamente no pensamento do médium por esse espírito mal-fazejo. A subjugação é um envolvimento que produz a paralisação da vontade do médium. Essa subjugação pode ser tanto física quanto moral. Na subjugação moral, o subjugado é levado a tomar decisões frequentemente absurdas, comprometedoras, que, por uma espécie de ilusão produzida pelo espírito, quase parecida com a fascinação, o médium toma e não consegue se perceber delas. na subjugação física, o espírito age sobre a matéria, sobre o corpo do médium, levando ele a tomar atitudes físicas contra a sua vontade. É por assim dizer que, muitas vezes, ele faz gestos, toma posturas que não passam, muitas vezes, até por loucura, que não tem nada a ver, porque ele não tem o controle sobre o seu corpo físico. Qual o processo obsessivo mais perigoso para o médium? A fascinação, pois o espírito que a provoca é esperto, ardiloso e profundamente hipócrita. Utiliza-se de uma falsa aparência de virtude. Evita os maus conselhos, porque assim ele seria desmascarado e não seguiriam. A falsa moral que apresenta é apenas um meio para enganar o fascinado. O que ele deseja realmente é dominar e impor suas ideias, mas, por mais absurdas que elas sejam, ao médium. Ele se impõe e afasta todos os outros espíritos que queiram se comunicar através desse médium. Ele sugere ao médium que se afaste de todos aqueles que não aceitam as comunicações. como nos alerta Kardec, o isolamento do médium é sempre prejudicial a ele. Por quê? Porque ele evita a possibilidade de controle sobre suas comunicações. Com isso, a ascendência do espírito obsessor sobre o médium fascinado torna-se tal que ele fica surdo a todo o raciocínio. Com isso, o que acaba acontecendo? O médium fascinado passa a isolar-se cada vez mais, a receber muito mal os conselhos que os amigos e os outros médiums tentam lhe dar, a irritar-se e aborrecer-se com qualquer crítica e avaliação das suas comunicações e a repelir qualquer auxílio. E, por fim, finalmente, ele acaba sendo deixado pelos bons espíritos à sua própria sorte, por assim dizer, para que, no seu devido tempo, eles possam sensibilizá-lo e chamá-lo novamente à razão. Na atualidade, diante de tantas manifestações mediúnicas, como separar o joio do trigo? Em primeiro lugar, instruindo-nos estudemos Cateque, estudemos Bezerra de Menezes, estudemos Herculano Pires, estudemos a vasta literatura espírita trazida para nós pela psicografia de Chico Xavier. Precisamos adquirir musculatura espírita para sabermos discernir, analisar as novidades absurdas e racionais e sem fundamento e a prepotência e orgulho de médios fascinados. Sem o nosso conhecimento, sem o conhecimento da doutrina, nós não conseguimos discernir o que nos está sendo dado para a alimentação de nosso espírito. Em segundo lugar, passando toda a manifestação mediúnica pelo crivo da razão observada à luz da doutrina espírita. ou seja, tudo que nos chega, nós já temos pelo menos o básico para peneirar essa nova safra de literatura e ver se aquilo realmente tem um mínimo de aderência com os ensinamentos que os bons espíritos liderados pelo espírito da verdade nos trouxeram e foi codificado por Kardec. Kardec não está superado. A doutrina espírita não está superada nem necessita de atualizações. Então, nós devemos ter a humildade de olhar e ver que sim, nós já temos material necessário trazido para estudo e reflexão. Esse material vem sendo diariamente confirmado pelos avanços científicos. e a literatura que nos foi trazida pelos seguidores de Kardec como Bezerra de Menezes Herculano Pires e muitos outros espíritos elevados que já deixaram suas comunicações são mais do que suficientes para o nosso aprendizado e prática da nossa doutrina. O que o médium deve fazer para se tornar um bom médium? O médium precisa educar-se mediunicamente ou seja, aprender a controlar a sua faculdade, selecionar as suas relações espirituais, saber identificar com quem está sintonizando as suas vibrações. mediunidades. Na medida que ele aprende isso, sua mediunidade se aprimora e se torna segura. Herculano Pires no livro Mediunidade define o bom médium como aquele que mantém o seu equilíbrio psicofísico e procede na vida de maneira poderá criar criar para si mesmo um ambiente espiritual de imoralidade, amor e respeito pelo próximo. Herculano ressalta ainda que o médium não precisa tornar-se um santo, mas apenas um homem de bem. Como vemos, portanto, o médium deve estudar sempre, aprender a controlar a sua faculdade, vigiar e orar para manter o seu padrão vibratório em sintonia com os bons espíritos, melhorar os seus sentimentos através de uma conduta apautada pelo amor e caridade para com o seu semelhante. E, acima de tudo, ele deve lembrar-se que ele não é especial nem melhor que seu próximo. Chegamos ao fim de mais um programa Plantão de Resposta. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau,